Nós temos aqui 1 mais x igual a seno de xy². E a gente vai derivar isso daqui. Lembrando que a gente está fazendo aqui derivação implícita. Então, como que vai funcionar? Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Rodrigo do Responde aí. Estou vendo aqui mais um exercício sobre derivadas, ok? Mas antes da gente começar, e aí? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o like aqui embaixo, galera? Se não, mete bronca e vamos que vamos para a gente resolver aqui o nosso exercício, ok? Então, se liga só, galera. Eu peguei aqui um exercício do Stuart, capítulo 3, sessão 5. Eu separei o exercício 12 e o exercício 9 para a gente fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo exercício 12, tá? Nós temos aqui 1 mais x igual a seno de xy². E a gente vai derivar isso daqui. Lembrando que a gente está fazendo aqui derivação implícita. Então, como que vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, vamos derivar o lado esquerdo, tá? Se a gente derivar o lado esquerdo, derivada de 1 é 0. Então, nem vou botar aqui. Derivada de x é 1. Então, 1. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Derivada de seno de xy². Se você for reparar, eu tenho aqui uma função que é o seno. E eu tenho xy² que está dentro do seno. Então, a gente tem o quê? Regra da cadeia. Então, eu vou começar derivando a função que está mais do lado de fora. Qual é a função que está mais do lado de fora aqui, galera? É a função seno. Então, derivada de seno é cosseno. Desse jeito. E o que a gente vai fazer aqui agora? Derivamos a função que está mais do lado de fora. Agora, a gente repete tudo o que tem dentro. Então, cosseno de xy² vezes. E agora, a gente aplica a regra da cadeia. Agora, a gente tem que derivar tudo isso aqui que está aqui dentro. Só que, tudo isso aqui que está aqui dentro, se você for ver, eu tenho um produto. Então, na verdade, eu vou ter que aplicar aqui, como eu tenho produto de funções, porque x vezes o y aqui é uma função, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Olha que legal. Regra do produto dentro da regra da cadeia. Beleza? Então, a gente vai derivar aqui agora esse xy². Como é que funciona mesmo? Vamos lá. A derivada da primeira, que vai ser 1, 1 vezes a segunda, desse jeito aqui, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada de y² vai ser 2 vezes y, vezes y'. Regra da cadeia. Está bom? Desse jeito aqui. Beleza? Já fiz todas as minhas derivadas, só que tem uma parada. Qual é o meu objetivo principal aqui, galera? O meu objetivo principal é pegar esse y' aqui que está aqui nesse cantinho. Então, eu tenho que ir atrás dele aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a isolar tudo aqui. Para a gente começar a isolar, eu vou começar a jogar para o lado aquilo que não tem y'. Eu vou fazer um ajuste aqui rapidinho para eu não ter que reescrever. 1 é igual a isso tudo, isso aqui também é igual a 1. Esquece daqui. Só joguei para lá. Porque eu, pessoalmente, prefiro deixar a letra do lado esquerdo e números do lado direito, normalmente. Como eu quero o y', vou passar para lá aquilo que não tem. Eu tenho aqui o cosseno de xy² que está multiplicando isso tudo. Então, eu vou passar esse cosseno para lá, dividindo. Então, eu vou ter y² mais 2xy vezes y', igual a 1 sobre cosseno de xy². Desse jeito aqui. Está bom? Beleza. Só que eu ainda tenho esse y² aqui. Não tem, galera? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou passar ele para lá, subtraindo. e no final das contas, eu vou ter 2x vezes y vezes y' igual a 1 sobre o cosseno de xy² menos y² aqui, desse jeito. Show de bola. E para a gente poder finalizar essa parte aqui, galera, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que agora jogar esse 2x vezes y para cá, dividindo tudo isso. Está bom? Quando eu fizer isso, eu vou ter y' igual a... Deixa eu ajeitar aqui a minha folha, para a gente poder encher melhor. O que a gente vai ter aqui? Eu tenho o meu y', que vai ser 1 sobre cosseno de xy² menos y². E eu vou ter tudo isso aqui dividindo por 2xy. Está bom? Eu vou ter tudo isso aqui dividindo por 2xy. é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre 2xy. Desse jeito aqui. Está bom, galera? Show de bola? Beleza? E aí, no final das contas, esse aqui vai ser o nosso resultado. Rodrigão, tem como a gente simplificar? Até tem, só que aí o resultado também não vai ficar tão bonito. Então, a gente vai parar por aqui, nessa parte. Ok? E esse, no final, é o nosso resultado. Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo exercício. Se liga só, galera, o exercício que eu separei. A gente vai resolver agora a derivada de x² sobre x mais y que é igual a y² mais 1. Vamos derivar isso aqui de forma implícita. Como que a gente vai fazer? Quando a gente for derivar a lá da esquerda, se você for reparar, eu vou ter aqui uma divisão. Se eu tenho uma divisão, o que eu vou ter? Eu tenho regra do quociente. Então, vamos começar a derivar isso daqui. Se liga só. Como é que é a regra do quociente, galera? Derivada da de cima certo? Vezes a de baixo desse jeito menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Então, vamos lá. Derivada de x é 1 mais a derivada de y que é y'. Tudo isso aqui é dividido pela de baixo ao quadrado. Beleza? Igual. Vamos lá. Derivada de y² 2 vezes y vezes y'. Derivada de 1 é 0. Então, nem vou colocar. Beleza. Acabou por aqui? A gente vai ter que dar uma simplificada nisso aqui. Isso aqui não está muito legal para a gente. Então, a gente vai começar a simplificar. E como é que isso aqui vai ficar? Eu tenho aqui 2x vezes x. Vai ficar como isso aqui. Vamos lá. Vou escrever aqui rapidinho. Vai ficar 2x² mais 2x vezes y 2xy menos x² vezes 1 vai dar menos x² menos x² vezes y vai ficar menos x² vezes y tudo isso aqui a gente vai repetir dividido por x mais y quadrado igual para 2y vezes y'. Beleza? Paramos por aqui? Ainda não. Porque a gente precisa isolar o y'. Certo? Beleza. Ah, perdão. Aqui tem o y'. Aqui. Desse jeito. A gente precisa isolar o y'. Se você for reparar, eu tenho o y' aqui e eu também tenho ele aqui. Então, eu tenho que isolar ele todo. Só que eu vou começar a dar uma simplificada. Por exemplo, eu não tenho aqui 2x² menos x²? Vai cortar. No final, eu vou ficar com isso aqui. Olha como é que ficou. É a mesma coisa. Eu diminuí. Vai ficar aqui. Eu diminuí aqui. Se vocês forem ver. 2x² menos x² sobrou só 1. Mantenho o 2xy. 2xy. Tá? Desse jeito aqui. Só um segundinho. Deixa eu ver o negócio aqui, galera. Aqui é menos. Vai, vai, vai. Um segundinho, galera. Deixa eu corrigir isso aqui. Menos. Pronto. Corrigi. Tá? Beleza. Ficou aqui desse jeito bonitinho. Tá? E agora, o que eu vou começar a fazer? Eu vou ter que dar uma arrumada nisso aqui. Porque isso aqui não está nem um pouco legal. Eu vou ter que dar uma arrumada. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse meu x mais y tudo aqui ao quadrado para cá, para a direita, multiplicando. Quando eu jogar, vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Show de bola. E lembrando que aqui, ó, vai ter um menos. Tá bom? Eu vou corrigindo aqui no decorrer da folha. Joguei para cá. Agora que eu joguei para cá, eu vou ter que dar uma manipulada nisso aqui. E a gente vai ver na próxima folha como isso aqui vai ficar. Você diga só. Olha aqui. É o que a gente tinha na outra folha. Tá bom? A gente quer isso daqui. Lembrando que aqui é menos. Tá? Desse jeito aqui. E era exatamente o que a gente tinha antes. E a gente quer o y'. Então, eu vou ter que isolar isso daqui. O que eu vou fazer? Você liga só do que eu vou fazer aqui na artimã que eu vou fazer. Está vendo que eu tenho dois... Está vendo que eu tenho esse termo com y' e esse termo com y' eu preciso juntar isso tudo em um lado só. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse termo para cá subtraindo. Quando eu passar, olha como é que vai ficar. Desse jeito aqui. Repara. Eu tenho esse termo aqui com esse termo aqui. menos... Tá? Bonitinho. Aí, agora vai ficar mais aqui. Perdão. Mais. Vou passar isso para cá. Somando. Passei para cá. Ficou desse jeito. E só sobrou o quê, galera? Só sobrou o x² mais 2xy. Que isso aqui não acompanha y'. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu y'. Quando eu isolar, olha o que eu vou encontrar aqui. Vai ficar desse jeito. Isso tudo daqui vem para cá. E esse mais x² vem para cá também. E no final, eu tenho isso tudo daqui. Beleza? Então, você tem que ir manipulando para poder chegar nesse valor final. O importante é você conseguir isolar esse y'. Beleza, galera? Show de bola? E aí? O que vocês estão achando do nosso curso de derivadas? Estão curtindo? Comenta aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante. Beleza? Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.